Antes da deslocação a Israel, o chanceler alemão Olaf Scholz recebeu o rei da Jordânia em Berlim no âmbito de um esforço diplomático internacional para aliviar a crise humanitária no Médio Oriente. Na iminência da ofensiva terrestre contra o Hamas em Gaza, o rei Abdullah alertou que os países vizinhos não estão dispostos a lidar com o êxodo de refugiados que isso provavelmente causará. Solz vai à região para mostrar solidariedade a Israel e pressionar para que os palestinianos recebam ajuda. Paralelamente ao seu apoio militar a Israel, os Estados Unidos estão profundamente envolvidos nos esforços diplomáticos e o secretário de Estado, Antony Blinken, tem estado a preparar uma visita iminente do presidente Joe Biden. Espera-se que Biden se encontre com líderes israelitas e árabes. Entretanto, os estrangeiros continuam a abandonar a região. Um navio de cruzeiro com centenas de pessoas chegou ao Chipre na manhã desta terça-feira.